A recompensa por você completar o quarto desafio de duelista É a carta guerreiro da cicatriz Aqui você vai ativar magia de campo arranha céu E vai usar a carta polimerização E vai invocar o monstro grão união E agora você vai usar a carta H coração ardente E você ataca o monstro do inimigo E aí você usa o efeito do seu monstro E invoca o homem ao lado das chamas Agora é só você atacar que você vence o desafio E aí você vai ativar magia de campo